Perca de uma hora o seu chefe deixar. Se o chefe, no meu caso... 45 minutos, uma hora... 35 minutos. Ui, bom, tento sempre que seja só meia horinha porque, pá, depois já é demasiado. Em média, 30 minutos. Depende dos dias, 30 minutos, 20, uma hora, depende. 20 minutos. Ah, meia hora. Tchau, tchau.